Tá agora, Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde, Tapitininga. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI. Hoje, dia 27 de setembro de 2016, estamos a cinco dias das eleições municipais. As eleições aí que estão correndo aí a todo vapor. E hoje vamos fazer um programa especial aqui na TVI. Vamos entrevistar os quatro candidatos a prefeito de Itapitininga. Serão entrevistados pela ordem Chico do PT, Simone Marqueto do PMDB, Irã Aires Monteiro Júnior do DEM e Vítor Oliveira do PSOL. Vocês estão vendo imagens ali, eles estão na recepção, prontos aí para participar aqui das nossas entrevistas. Todos aqui estão presentes. Estamos muito contentes dos quatro que estão participando aqui do Telescópio, nesse dia histórico para a comunicação aqui de Itapitininga, onde os quatro serão entrevistados aqui na TVI, no programa Telescópio. E eu recebo aqui, primeiramente, ele que é assessor jurídico, né, do Departamento Jurídico aqui da TVI, Fábio Regino Sacco. Muito obrigado pela presença. Um xará, Fábio. Uma boa tarde a você, a todos os telespectadores da TVI, internautas do mundo inteiro. Afinal de contas, o mundo inteiro está ligado na TVI, né, Fábio? E gostaria de registrar o grande prazer, realmente, que a TV tem de estar podendo contemplar a democracia dessa maneira que está contemplando. É um avanço ao processo democrático, eu acho, a gente poder fazer entrevistas com os quatro candidatos. Então, eu parabenizo a TVI por essa iniciativa e parabenizo principalmente os quatro candidatos. O Irã, a Simone, o Vitor e o Chico, porque os quatro mostraram muita responsabilidade, mostraram que eles têm respeito para com o eleitor, para com o órgão de imprensa, a TVI, enfim. Eu acho que eles merecem nossos parabéns, porque aceitaram prontamente esse convite, estão aqui e estão dispostos a cada um deles dizer aquilo que eles pretendem, caso sejam eleitos. Muito contente de estar na sua frente aqui, você que foi o pioneiro aqui do telescópio, o primeiro apresentador aqui. Pois é, em 2004, é. O tempo passa. O tempo passa muito rápido, né? Fábio, explica pra gente como que vai ser esse debate. Você já conversou, né, com todas as assessorias e também teve a ordem de sorteio. Explique para os telespectadores como que vai ser realizado esse bate-papo aqui. Teve uma reunião prévia, né, feito com todos os assessores. Essa reunião a gente passou as regras do debate. Então, as regras são basicamente que houve o sorteio, inclusive, da ordem, né, de entrevistas, né? E depois de apresentada a ordem, nós apresentamos também as regras. As regras são de que as entrevistas vão durar 20 minutos. Esses 20 minutos serão cronometrados. Os temas, embora a entrevista seja bastante ampla e dê uma certa liberdade a cada um deles, mas basicamente saúde, educação, emprego e renda, que são os temas que a TV elegeu como temas prioritários para esse momento, inclusive, que o município vive, né? Além disso, é importante registrar que os telespectadores, ao longo desse período que houve o anúncio desse programa de hoje, até a data de hoje, eles puderam enviar as suas perguntas, as suas sugestões de perguntas. Então, além dos temas fixos, né, de saúde, educação, emprego e renda, também há algumas perguntas registradas por telespectadores e internautas, né, que acompanham a TVI, e também algumas elaboradas pela própria redação da TV. Importante esclarecer que a intenção da TV é fortalecer a democracia, né? Então, nós já tivemos um bate-papo aí com os quatro candidatos, orientamos para que se pautem muito mais nas suas propostas de governo, evitem os ataques pessoais, e nós vamos deixar registrado que toda e qualquer afirmação injuriosa, caluniosa, difamatória, ou mesmo sabidamente inverídica, elas são passíveis de um pedido de direito de resposta de qualquer um dos candidatos que vão ficar presentes aqui até a última entrevista, né? E isso vai ser avaliado por mim e pela nossa equipe aí da redação, se configura ou não e se é passível realmente do direito de resposta. Então, eles estão bem orientados de que a intenção é elevar o nível dessa discussão e aproveitar que a TVI é uma emissora que vem discutindo os problemas de Itapetininga com profundidade. É a primeira vez, essa eleição municipal de 2016, pela primeira vez a TVI conseguiu reunir os quatro candidatos aqui para serem entrevistados. Isso nunca tinha acontecido antes. Mas a intenção vai mais além. A intenção da TV, inclusive, foi promover um debate. Muitos telespectadores sugeriram e clamaram pela realização de um debate, né? Porém, isso demanda uma certa estrutura, um certo custo da TV. A TV até elaborou um projeto, procurou visitar alguns potenciais patrocinadores para que isso se efetivasse, mas infelizmente não aconteceu dessa vez. É um projeto que a gente vai continuar aí para frente, porque a gente sabe que toda e qualquer discussão e debate, ele vai promover a democracia e vai politizar o voto do eleitor. Quero aproveitar e falar aqui dos nossos apoiadores aqui, que sempre prestigiam aqui o programa Telescópio, que é WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Muito obrigado, Fábio. Mais alguma coisa? Considerações finais que você queira passar para a gente? Eu acho que as considerações finais são os votos de boa sorte aos candidatos, né? O agradecimento a todos que estão acompanhando, todos os eleitores, telespectadores. E, principalmente, reiterar o nosso pedido de uma discussão de alto nível, porque isso só vai engrandecer a emissora e os próprios candidatos. Então, por enquanto é isso e vamos seguir. Muito obrigado, Fábio. Tenha uma ótima tarde. E vamos mostrar, mais uma vez, imagens lá da recepção, onde os quatro candidatos estão lá. Vitor Oliveira, Ira, Ayres Monteiro Jr., Simone Marqueto e Chico do PT. Ok? Estão lá. E, por ordem de sorteio, o primeiro que a gente vai entrevistar aqui será Chico do PT. As perguntas estão aqui já, na ordem também, né? Como você pode ver, aqui saúde, educação, emprego e renda. E, depois, perguntas, de um modo geral, né? Essa aí é a ordem que a gente estabeleceu, são as prioridades, primeiramente. E, depois, aqui, de um modo geral, estão as outras perguntas. Ok? A gente vai para o intervalo e voltamos já já com o telescópio. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos. Todos os dias, aqui na TVI, teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos. Toda terça, às 10 horas. Reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria, estaremos juntas. Eu, você, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijo. Aqui, na TVI. Sabe aquela dúvida básica que trava todo o processo de estudo para você visibuando, você concurseu, ou você que faz qualquer curso? Aquele conhecimento em língua portuguesa ou em matemática que não permite seguir na resolução da questão? Pausa para a Educação trará para você este conhecimento com dicas, debates, com resoluções de exercício como exemplo. Pausa para a Educação. Aqui, na TVI. Todas as sextas-feiras, a partir das 16h30, ao vivo. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Queria registrar aqui meus parabéns, meus sinceros parabéns a toda a equipe da TVI, pelo excelente trabalho que vem sendo feito ao longo desses 12 anos. É um orgulho para a cidade poder contar com uma equipe tão empenhada em desenvolver um trabalho socialmente louvável, como é feito pela TV. Contem sempre com o nosso apoio, com a nossa presença. E tenho certeza que a gente faz votos para que os próximos 12 anos sejam ainda de mais sucesso. Parabéns. Olá, eu sou o Felipe Blois e vou estar com vocês no programa Espaço Empreendedor. Toda quarta-feira, às 21h30, com reprises durante toda a semana. Parabéns, TVI, pelos 12 anos, pelo desafio que assumiu de proporcionar à nossa população informação, conhecimento, momentos de reflexão, para que a nossa população tenha melhor qualidade de vida. Estamos de volta aqui com o Telescópio, hoje dia 27 de setembro, agora são 12 horas e 44 minutos, o programa hoje é especial, as eleições estão chegando perto, aí faltam cinco dias para as eleições. E estamos fazendo hoje a rodada de entrevista com os candidatos da prefeito aqui de Itapitininga. Vamos lá para a recepção, onde estão os candidatos. A gente vai mostrar para vocês a imagem lá. Vitor Oliveira, está lá. Irã Aires Júnior e a Simone Marqueto estão lá com seus assessores. Esperando as suas ordens aqui de entrevista. E vamos para falar dos nossos apoiadores culturais. Quem apoia aqui a TVI e o programa Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, como foi sorteado pela ordem do sorteio, o primeiro a ser entrevistado é o Chico do PT. A partir de agora, com o nome que está aí, vamos começar a nossa entrevista. Vamos lá. Chico, primeiramente faça a sua apresentação. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, eleitores e eleitoras. Sou o Chico, né? E primeiramente, devo agradecer a esse espaço democrático, Fábio, que a TVI está nos proporcionando, de forma muito mais avançada do que a lei permite. Uma lei que tem muitas falhas. A última correção, a lei de 94, 97, ela tem falhas que são antidemocráticas. E vocês superaram a lei, como a gente sugeriu no primeiro debate de uma concorrente de vocês, que inclusive vai fazer um debate, e que infelizmente se manteve na postura de seguir estritamente a lei. Hoje estão todos os candidatos, então é possível o Itapetiningando e todo o pessoal que nos assiste pelo Brasil e o mundo afora, como o outro Fábio nos falou, ter essa oportunidade de diferenciar, perceber as diferenças, tanto de programa de governo, quanto de propostas que o candidato tem, como também a personalidade, o caráter, o compromisso ético que esse candidato ou candidata tem com o povo de Itapetininga. Então, parabéns mesmo a vocês. E quanto à pessoa, Chico, eu sou filho de pedreiro, com costureira, família humilde, nasci no Nordeste, no interior da Paraíba, cheguei na periferia de São Paulo em 1972, tive uma forte bronquite no mês de agosto, muita geada naquele ano, e fui me recuperando com o tempo, hoje, graças a Deus, estou completamente livre de algum processo de bronquite e vimos, estudei sempre em escola pública, depois, aos 19 anos, passei num concurso do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, em matemática na Universidade de São Paulo, na USP, e, como a carga era muito pesada na USP, eu tive que trancar essa primeira minha faculdade, porque ficava incompatível na carga de estudos na USP com a minha jornada de trabalho. Depois, continuei, fiz administração, estou atualmente terminando o meu curso de agronegócio na FATEC nossa, que muito nos orgulha e contribui para toda a região, com vários cursos que estão aqui à disposição, assim como tem outras faculdades. E, durante o meu período de trabalhador bancário, tive várias experiências como administrador na empresa, tive também o orgulho de ser um agente social, um militante sindical, depois político, ajudei, sou fundador da Federação dos Bancários da CUT, primeira direção, primeira fundação, primeira diretoria da fundação, contribuí aqui também em Itaputininga com a fundação da Cooperita, que, inclusive, hoje vou fazer uma visita, e também ajudei muito a região, contribuindo com a construção da Colaf, a cooperativa de leite de Sarapuí, produtores de leite de Sarapuí, que ajuda também diretamente os nossos produtores do Rio Acima e do assentamento Carlos Lamarca e do entorno, que é a divisa entre Itaputininga e Sarapuí. Então, eu estou aqui bem à vontade para ser sabatinado pelos telespectadores, internautas, e também bem à vontade para dizer a todos que eu tenho a tranquilidade de ver Itaputininga como um todo. Até é importante dizer assim, além de bancário, eu também devido uma família de oito filhos, no mesmo casamento, a gente tem que fazer umas corridas para os orçamentos fecharem no final do mês. Então, eu fui vendedor de vela aqui na cidade, há uns 10 anos atrás, e conheço todos os microempreendedores, médios, pequenos, porque eu tive que visitar mercearias, supermercados, porte grande. Então, a gente tem... e conheço os problemas do bairro também, porque praticamente a gente tinha que andar a pé e só quando ia entregar a vela é que eu lavo o carro para economizar e sobrar alguma coisinha nessa tarefa. Então, estou aqui à disposição para as perguntas que vocês acharem interessantes. Podemos para as perguntas, então? Então, na ordem aqui, a primeira será a saúde. O senhor pode sortear aqui e pode passar para mim, que daí eu leio aqui. Ok? Vamos lá, primeiro é a saúde. Saúde. Bom, vamos lá. Os convênios realizados com entidades particulares não têm se demonstrado muito positivos para a nossa cidade. Em seu governo, caso eleito, esse formato será mantido? É viável gerenciar o hospital regional sem firmar convênios? Pode responder. Os convênios da saúde estão nos mostrando um problema. É um problema, né? Agora, o caso do regional, você vê que a prefeitura assumiu um compromisso de manter, junto com o governo do estado, a manutenção, o custo operacional do regional. Nesse momento de crise que a gente tem por parte da economia, que é uma conjuntura internacional, qualquer governo, nesse período, neste ano e no ano que vem, como foi no ano passado, vai viver, viverá. Não tem como fugir, porque há uma recessão internacional. A arrecadação municipal está caindo. Então, as dificuldades na saúde vão ser muito maiores. Então, o que a gente compreende como fundamental para a gente manter a obrigação de um prefeito, a obrigação do município em atender, basicamente, a saúde que compete à nossa municipalidade. é devolver o regional, terminar esse contrato. Obviamente, vamos estudar as questões jurídicas, até quando é possível efetivar isso daí, e devolvermos essa administração para o governo do estado, como ele faz em Sorocaba e faz em outras cidades importantes do nosso estado. O que resta, o que sobra desse processo de transição para o governo do estado, nós vamos investir para a melhoria nos postos, com contratação de funcionários em todos os níveis, e o quadro médico. E, além disso, a gente tem um problema sério. A gente tem a estrutura dos prédios, na maioria das UPAs, das UPAs, perdão, das Unidades Básicas de Saúde, e os postinhos, que a gente costuma chamar. É incompleto o abandono. Nós temos, eu fui recentemente aqui no Tupi, o banheiro não dá para entrar. Não tem condições de uso. Imagina uma mãe com uma criança de um mês de idade, entrar, precisa fazer uma necessidade, a criança trocar uma foto, não tem absolutamente condições nenhuma de uso. Quer dizer, rachaduras em prédios, um abandono total que vem de anos e anos. Esse problema na saúde só pode ser resolvido honestamente por qualquer um dos candidatos que vencer a eleição agora, se tiver em mente o seguinte, os recursos no ano que vem vão ser mínimos. Nós temos que economizar e dar prioridade para a saúde em Itaputininga, porque é gritante a situação que o povo vive. Três meses para fazer o exame, só que o médico muitas vezes faz o diagnóstico e é necessário dois. Quando você faz um, você fica contente esperando que daqui a uma semana faça outro e possa o seu médico verificar, à luz dos exames, qual o melhor encaminhamento para tratar a sua saúde. O que ocorre? Muitas vezes você espera mais dois meses, aquele primeiro que você fez, você perdeu, você tem que fazer de novo. Quer dizer, é uma má administração, a informatização já devia estar de forma efetiva acontecendo, infelizmente foi perdido convênios importantes no ano passado e anos anteriores, com o governo federal, que dificulta ainda mais a saúde no pé que está para a gente se tratar o ano que vem. Mas isso eu lhe garanto, nós vamos devolver o regional, vamos economizar mais de 3 milhões de reais e vamos investir para a melhoria da saúde, principalmente na questão do quadro. E outra coisa, nós vamos acabar com essa história de terceirizar de empresa a ganhar em vez de trabalhador. Nós vamos contratar trabalhadores na saúde, como faremos também em outras áreas da atividade do município, da prefeitura. Vai ser concurso público. Ok. Bom, o senhor, o que eu passo para a próxima pergunta aqui, que é educação, ou quer continuar falando algo mais sobre a saúde ou finalizou? A saúde, o diagnóstico, acho que está bem colocado, né? A nossa proposta é clara, administrar com pouco recurso, com pouco recurso, por isso a gente tem que fazer algumas economias. Basicamente, o eixo é o regional, nós vamos economizar e vamos devolver a quem deve cuidar de toda a saúde na região, que é o governo do Estado, aliás, que tem o maior PIB do Brasil e tem um PIB quase equivalente a um país do tamanho do Chile. Então, é possível o governo do Estado de São Paulo arcar com essa responsabilidade e atender toda a saúde na região, não um município só, sofrer com toda essa penitência. Ok. Então, vamos agora para a segunda, educação? Sim. Pode pegar o papel. Você lê. Como o senhor avalia o atual cenário da educação municipal, inclusive a falta de vagas em creche e os dados do IDEB? E quais as ações para a solução dessas questões? É, o gravíssimo é as creches. Creches estão, ninguém tem um quadro exato de quanto que falta, né? Mas é latente, todos os bairros que a gente anda, a gente vê a mesma situação. As mães, os pais reclamando que estão tentando, paga e não consegue, não tem esperança, não tem expectativa e ninguém diz nada de quando vai existir um aumento, por exemplo, das vagas naquele bairro. Então, nós vamos atacar já no primeiro semestre de 2017, fazendo um censo, onde a gente vai identificar o nível de necessidade por bairro e por localidade de trabalho de cada pai e mãe. É um fato novo, gente. Nós vamos identificar para dar a possibilidade de uma mãe poder estar trabalhando e ter seu filho perto. Isso é muito importante, na época, principalmente no início da primeira infância, né? E quando a criança é bebê. Está amamentando e a mãe não pode voltar em casa para amamentar, porque está em horário de trabalho. Se ela está próxima à creche, é possível uma negociação com o patrão, acho que não existe patrão tão arcaico como já existiu nos coronelatos que a gente tinha na nossa cidade há anos atrás, né? Que com certeza vai compreender e é obrigação, é lei, né? Que a mãe deve estar junto ao seu filho nesse momento tão importante da vida do bebê. Então, a creche, nós vamos fazer o censo, vamos solucionar, vamos ter um mapeamento perfeito de onde as mães têm mais necessidade, se em casa, próxima casa ou próximo ao trabalho. E já no segundo semestre vamos fazer parcerias público-privadas, tanto com associações, clubes, com entidades religiosas, que têm muitos prédios que estão à disposição, quer dizer, nós vamos fazer grandes investimentos em obras, porque obras normalmente servem para encarecer os custos do município, do Estado e da federação. Ou seja, a famosa propina. Quanto maior a obra, mais gente ganha os famosos 10% da maldita corrupção que está impregnando esse país e já vem desde 1500, quando Dom Pedro descobriu o Brasil. Então, vai ser nossa prioridade. Quanto ao quadro de funcionários, também a gente tem uma definição bem clara de que a terceirização é prejudicial, tanto para o funcionário da terceirização, como para a Prefeitura e para todas as famílias que dependem dos filhos da escola. Então, a gente vai contratar funcionários a partir do concurso, quem tiver contratado tem a oportunidade de se tornar efetivo. O IDEB é um problema nacional, para todos os municípios. O que a gente avalia aqui é o seguinte, eu vou ser bem honesto com o eleitor e com você também, Fábio. Eu não tenho um número exato em que posição nós estamos, mas eu tenho uma sensibilidade que é o que o pessoal me fala. Como a gente cuida só do fundamental, fundamental 1, a nossa situação não é das piores no Brasil. E o pessoal não reclama tanto quanto reclama da saúde, com exceção da falta de creche. Então, eu posso passar para outra pergunta devido ao tempo. Ok, vamos lá. Agora é geração de emprego, né? Que estratégia pode ser usada para aumentar a arrecadação municipal sem onerar demais os pequenos e médios empreendedores? Ótima pergunta, Fábio. Eu assinei agora no dia 17 de setembro um compromisso como candidato com o SEBRAE. Chama-se o termo de compromisso do candidato com as médias, as pequenas e médias empresas no município. Então, esse compromisso está disponível para qualquer candidato no Estado de São Paulo assinar com o SEBRAE São Paulo. Eu recomendo, se os outros ainda não assinaram, que o façam, porque ele é fundamental para aumentar a nossa arrecadação e mais, aumentar o emprego, né? Que a gente vai expor aqui. Quase 50% dos trabalhos que a gente tem registrado no Ministério do Trabalho de Itapetininga, são 48%, são de patrões empreendedores. Não são grandes empresas, são empresas até, é de pequeno porte que a gente chama, empresas que faturam até 3 milhões e 600 mil reais por ano, né? Envolvendo, inclusive, o MEI, o Microempresário Individual, que pode ter um arrecado até 60 mil por ano. Então, nós vamos investir para que todas as empresas tenham acesso ao plano de compra da Prefeitura. Vamos facilitar, implementando a rede simples da cidade, para facilitar a abertura de contas de empresas e também o acompanhamento, o apoio da Prefeitura para com elas. Nós vamos construir a sala do empreendedor. Quando a gente fala construir, não é fazer prédio, como eu sempre repito. Meu orçamento é o mais econômico de todos os candidatos. Quando eu falo construir, a gente deslocar, usar um ambiente da Prefeitura. São muitos que estão subtilizados, não precisamos nem alugar e abrir uma sala do empreendedor com toda uma estrutura que a Lei 123 de 2006, uma lei complementar, chamada Lei das Micro e Pequenas Empresas, foi sancionada pelo então presidente da República, o Lula. Então, a gente vai fazer acontecer a vida dos empreendedores. Eles vão ter um acompanhamento da Prefeitura, isso vai gerar mais impostos na cidade e vai aumentar a nossa arrecadação, além de gerar mais empregos. Ok, agora vamos aqui para as perguntas gerais, feitas pelos nossos telespectadores, internautas, também pela produção aqui da TVI. É sabido por todos que um dos grandes problemas sociais é a saúde. Portanto, o que causa morosidade na solução de problema em nossa cidade e qual proposta para que a população tenha saúde e qualidade? É um conjunto da obra, né? A gente tem... A informatização da saúde é muito medíocre, muito precária. Foi perdido um grande convênio aí. Nós vamos correr atrás, sabendo que o governo federal agora dificilmente vai mandar reverbas para os municípios. Mas nós vamos tentar. A falta de médico é latente, a estrutura dos postinhos está terrível. Então, praticamente, eu respondi na primeira pergunta, né, essa preocupação dos nossos internautas. Pois estamos chegando ao final, 1h43, quero que o senhor fale por que votar no Chico do PT. Historicamente, aqui em Itaputininga, como toda essa nossa região, a elite, a elite política, a elite que domina o poder econômico na cidade, mantém o controle do aparelho estatal, no caso do município. Quando você tem uma candidatura do estilo do Chico, quando uma candidatura que diz para o cidadão que ele vai ter vez e voz na prefeitura, que a nossa prioridade é uma administração democrática e popular, ou seja, aberta ao diálogo com toda a sociedade e também privilegiando a melhoria da vida dos mais carentes, só tem um jeito de você não votar no Chico. É você acreditar que porque o Chico é do PT ou porque o Chico é socialista, o Chico não vai ser um prefeito que mereça a confiança da gente. E sim, devemos deixar na mão das elites, que sempre provou que nunca teve o maior carinho com o povo de Itaputininga. É só qualquer um da elite ir visitar a Vila Prado, ir lá no Jardim Leonel e aqui no Tabãozinho e vocês olharão como é discrepante a realidade de quem vive nos bairros mais favorecidos e a grande maioria, mais de 90% do povo, abandonado por essa irresponsabilidade desses governantes que vêm de anos e anos aqui em Itaputininga. Então, lhe garanto, eleitor, que Chico é a solução para uma cidade democrática e popular. Muito obrigado. Tempo esgotado, adeus 20 minutos. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. E no próximo bloco tem a segunda entrevista, que vai ser com a Simone Marqueto do PMDB. E vamos mostrar mais imagens aí da nossa recepção, os candidatos ali esperando, Vitor Oliveira, Irã, Aires Monteiro Júnior, Simone Marqueto, que vai ser a nossa próxima entrevistada. Vamos para o intervalo, a gente volta já já, não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, rua Quintino Bocaiúva, 929, centro Itapetininga, 3272-5430. Joalheria Império Joias, há dois anos transformando sonhos em realidade. As melhores joias em ouro e prata, canetas, carteiras e relógios. Ouro e Vezari, fabricação própria com entrega rápida, o melhor preço da cidade, em 10 vezes sem juros. Joalheria Império Joias, você merece brilhar. Na compra do imóvel, você busca sempre por uma empresa que tenha solidez, confiança e ética. Há oito anos no setor imobiliário, a Jackson Nunes vem oferecendo atendimento personalizado a você que está procurando o imóvel de seus sonhos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Desde cedo, multiplicamos o amor, carinho e o respeito. O Laboratório Itapetininga tem orgulho em tudo o que faz. Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação. Multiplique sonhos, sempre. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Quando você escolhe um presente, cada sensação, cada sorriso, cada lembrança, a preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto. Mais legal que plástico bolha. Muito mais que um presente. Clínica Parque Animal. A única clínica veterinária que possui seu próprio plano de saúde. Esperamos você aqui na Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal. A clínica do seu pet. Márcio Gavioli Camisetas. Estamos há 20 anos no mercado, proporcionando mais qualidade em nossos produtos para você que procura. Camisetas religiosas, uniformes esportivos, camisetas personalizadas, pets em kimonos, camisetas sublimadas, desde o esporte ao profissional. Márcio Gavioli Camisetas, a estamparia que você procura. Rua Lourdes Vieira Ambrósio 186, Vila Serafim e Itapetininga. Rua Lourdes Vieira Ambrósio 176, Vila Serafim e Itapetininga. Qualidade entrega rápida a melhor preço. Você encontra tudo isso em mais de 7 mil itens na Comercial Peixoto. Há 23 anos oferecendo para a sua casa material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, louças e metais. Comercial Peixoto. Segura Peixoto. Com esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta com o programa Telescópio ao vivo. Agora são 13 horas e 10 minutos. Você pode sintonizar a TVI pelo canal 99 Analógico 8 Digital. Ou pela internet, no mundo todo, você pode assistir aqui a nossa programação da TVI. Devido a grande quantidade de acesso que tivemos aí na internet, teve alguns probleminhas técnicos, mas está solucionado, está de volta. Você consegue assistir aqui a nossa programação, o Telescópio de hoje, especial, uma entrevista aos candidatos a prefeito. Vamos ver como é que está lá na recepção. Os bastidores lá com os nossos candidatos. Vitor Oliveira, está lá, Irã, Aire Júnior, Chico do PT, já fez a entrevista, mas continua lá. E os assessores deles estão lá também. As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Bom, agora eu recebo aqui, nessa segunda parte da nossa entrevista, como foi o sorteio, né? A candidata Simone Marqueto pelo PMDB. Está lá com o nome, 20 minutos, valendo agora. Simone, faça a sua apresentação. Bom, boa tarde, Fábio. A todos que estão nos acompanhando pela internet ou pela TVI. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esse espaço aberto para a democracia. Eu sou Simone Marqueto. Eu nasci em São Paulo. Vim para Itapetininga na minha adolescência. E aqui eu me formei professora na Escola Peixoto Gumidi. Fiz relações públicas na Fundação Canin Basarian. E fiz jornalismo em Sorocaba. Nesse período, eu tinha uma dupla, uma tripla jornada, na verdade. Porque na parte da manhã eu fazia a Uniso. Pegava amarelinho, ia para Sorocaba para poder estudar. Voltava à tarde, eu dava aula no Colégio Maculado da Conceição, porque eu já estava formada como magistério. E depois da noite eu ia para a FKB para fazer relações públicas. Naquele momento da minha vida, da minha escolha, eu foquei no jornalismo. Fiz vários trabalhos aqui em Itapetininga, na SPSUL TV, no jornal Rota 21, na Rádio Difusora. A TVI hoje era a TV Verde, eu participei da implantação também dessa emissora. E sempre fui focada em relação ao jornalismo. Depois eu recebi um convite para trabalhar em televisão aberta. Fui para outras cidades, para Bauru, para São Carlos. E tive o convite de ficar em Sorocaba. E nesse período eu fui cuidar, fui diretora de jornalismo, então, de uma emissora que abrangia a região de Sorocaba. Eu fazia as minhas viagens diárias, mas eu já fiz um comentário isso, que por conta de cansaço na estrada, realmente eu sofri um acidente e passei a ficar, então, em Sorocaba. Nunca deixando a nossa Itapetininga, porque os meus pais estão aqui, minha casa também estava aqui. E o que me leva à política é justamente isso. Conhecendo a nossa realidade, sabendo daquilo que a gente pode proporcionar para as pessoas que moram, que nasceram, que vivem em Itapetininga, é que me fez esse interesse em participar mais da nossa cidade como gestora, fazendo gestão pública. Como jornalista, a gente sempre aponta aquilo que está errado para cobrar o certo. Muita gente fala assim, ah, mas o jornalista é pessimismo. Não é que é pessimismo, que o certo é obrigação, principalmente de poderes públicos. Então, por isso que eu estou me dedicando, há um ano já estudando, pedi as contas do meu trabalho, estudando, caminhando pelos bairros de Itapetininga, comecei pela zona rural, sentei com vários economistas para entender a administração, para buscar informação para poder aplicar. Então, a gente trabalhando com o orçamento do município para a gente ter propostas bem pé no chão. Ok. Então, vamos para a pergunta, né? Primeiro é a saúde, perguntas feitas pelos internautas e pelo telespectador. Vamos lá. Bom, qual é a proposta do candidato para a estruturação da farmácia municipal e do fornecimento de medicamentos para pessoas de baixa renda? Isso já deve acontecer, porque o governo federal repassa, tem que reabrir a farmácia, que é uma utilidade pública muito grande, ajuda muita gente. Tem medicamentos que podem ser fornecidos, sim. Basta ter uma gestão atuante para que isso chegue até a população e fazer essa distribuição. Além disso, nós temos que ter essa preocupação com a gestão, não só para medicamentos. Tem um programa, já do governo federal, que pode ser a entrega de medicamento para essas pessoas que têm um alto risco na saúde. E esse medicamento pode ser entregue na casa das pessoas. Basta ter só um levantamento, essa estatística demanda, fazer um cadastro e realmente esse medicamento chega em casa. Não precisa nem sair de casa para poder receber esse medicamento. Já é um programa que já existe, só não é colocado em prática muitas vezes. Então, isso deve acontecer em nossa gestão, com certeza. E falando em saúde, Fabio, uma coisa que a gente tem muita preocupação, todos os bairros que nós vamos visitar, pesquisa que nós fizermos, a saúde é a reclamação número um em Itapeitininga. Todas as pessoas clamam por saúde. A saúde é algo que realmente está doente em nossa cidade. Então, como é que a gente pode colocar uma solução para as pessoas? Em primeiro lugar, é ter uma gestão atuante. A Prefeitura, ela deve participar, você comentou no bloco anterior, em relação aos convênios. Então, a Prefeitura tem que estar mais presente em relação a esses convênios, mais atuante. Não é simplesmente passar para você cuidar e depois não estar mais presente. Tem que ver como é que está sendo feita a gestão no dia a dia. A realidade, entrando no hospital, entrando nos postos de saúde, já no caso é da Prefeitura. Também tem que estar lá uma atuação mais presente, sentindo realmente a necessidade das pessoas. A informatização, ela vai ajudar demais a saúde caminhar. Porque com isso, a gente vai ter um diagnóstico, eu tenho colocado isso no meu programa de governo, que é o prontuário eletrônico, informatizado. Então, se você vai num posto de saúde, passa mal, aí você recebeu lá o seu diagnóstico, e depois você continua passando mal, vai para um outro atendimento, até para o hospital regional, a rede vai estar interligada com as informações. E esse prontuário informatizado, o médico que pegar a pessoa que estiver no consultório, vai poder puxar todo o histórico do paciente. Isso vai ajudar no diagnóstico, também quando foi feito alguns exames, que demoram um pouquinho para ter o retorno do exame, o resultado. E aí vai estar colocado lá também. Como funciona no AME, isso funciona. Então, a gente já tem esse programa, esse programa é disponibilizado, é de graça, o investimento que vai ter que ser feito em relação à internet de toda a nossa cidade, para que a rede possa funcionar. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas, até para a marcação de consultas também, pela internet, porque quando você passou para o médico, vai ter que ser encaminhado para o especialista, você já vai ter a sua consulta agendada imediatamente. E vai ter até o seu telefonema para você poder saber o horário e dia e local dessa consulta. O nosso programa de governo também coloca em relação aos médicos especialistas. É importante ter esse trabalho voltado a especialistas. Faz muita falta aqui, a gente tem que sair da cidade para buscar esses médicos. Esse gasto que tem com o transporte, com esses gastos extras, a gente consegue trazer para a nossa cidade. Um outro ponto importante que a gente tem que trabalhar é com a prevenção em mutirões. Porque, por exemplo, eu acho que as secretarias, elas não podem trabalhar de maneira isoladas. A gente tem que fazer um trabalho com uma rede de apoio. Eu tenho dito isso muito e quero explicar para as pessoas como é que isso funciona na prática. Então, por exemplo, eu tenho andado pelos bairros, eu tenho visto, às vezes, algumas mãezinhas que fazem o quê? A mamadeira 10 horas da manhã. A criança não quis mamar. E aí ela vai mamar, que eu perguntei para algumas mães, que horas você vai dar esse mamar para a criança? Ah, 3, 4 horas da tarde. Porque eu estava no final de semana. Então, aquilo, o leite vai estragar, vai ficar coalhado. Não é bom. A criança pode passar mal depois, a mãe não vai nem entender. Então, a gente tem que trabalhar com mutirões de prevenção, de orientação. Se a gente tem um posto de saúde, tem uma criança que tem uma demanda grande, que vai várias vezes ao posto, com problema sério. Então, vamos pegar uma assistente social, levar até aquela casa, aquele bairro, o que está acontecendo, para a gente orientar. Muitas vezes, é uma orientação que está faltando em relação à higiene, em relação à manipulação dos alimentos. Então, isso vai fazer um trabalho também muito eficiente em relação à prevenção. E os mutirões da saúde, que é levar para os bairros, os mutirões da saúde, para você poder fazer os exames e diagnosticar a população de uma forma geral. Já encaminhando depois para os especialistas. Pronto atendimento, são dois fatores que são importantes para a gente trabalhar. Que é em relação, é na Vila Rio Branco e também no Jardim Mesquita. Que aos finais de semana, as pessoas que passam mal, elas têm que ir para o hospital regional. e não têm um posto de saúde ali. Então, a gente vai fazer esse trabalho, estender para os finais de semana também. E eu acho que o mais importante de tudo isso, para a gente poder colocar as nossas propostas em prática, é a valorização dos profissionais. Eu estive há uns seis meses com a minha mãe, que passou mal. Não sei se foi um pouco mais tempo. O que aconteceu? Não tinha uma cadeira para sentar, poucos enfermeiros. E aquela correria, porque o médico fez diagnóstico, mas depois do diagnóstico do médico, são os enfermeiros que vão estar ali com os pacientes. E era noite, isso. E eu fui reparar no lanche que o enfermeiro estava recebendo. Um lanche pesado. Para aquele momento da noite, já era madrugada, um lanche pesado, frio, quer dizer, não tem esse cuidado. Quando a gente fala humanizar o atendimento, não é só com o paciente, eles são com os profissionais também. É proporcionar qualidade de vida, qualidade para o trabalho, para que eles se sintam protegidos em atender a população. Então, tem muita coisa que pode ser feita simplesmente com gestão e aquilo que eu digo, com amor ao próximo. Aquilo que eu não... Como eu não quero ser atendida, eu não vou atender o outro. Da maneira que eu quero ser atendida, eu vou atender o outro. Ok. Passa para a próxima educação. Vamos lá. Vamos lá. A senhora sabe qual é a previsão para o orçamento do município para o exercício de 2017 e quanto deverá ser destinado à educação? É uma belíssima pergunta, porque a educação, eu tenho um carinho muito especial porque eu sou educadora, sou professora. Minha primeira profissão foi auxiliar de escola, então eu sei muito bem como é que funciona o dia a dia de uma escola. O orçamento previsto para 2017 de 124 milhões. Geralmente tem uma sobra, pelo que eu tenho pesquisado, uma sobra de verba sempre na educação para os municípios. E eu fico inconformada. Como é que sobra dinheiro e faltam investimentos? Então alguma coisa está errada. Então a gente vai fazer toda a aplicação desse dinheiro com as pessoas. Eu tenho colocado que a gente vai ter que reformular algumas coisas na educação, como por exemplo alguns ajustes no Estatuto do Magistério que vai proporcionar a efetivação real de colocar a função do coordenador pedagógico. Porque hoje nós temos os diretores das escolas municipais. Então a gente tem que se preocupar com a parte física, estrutural, a parte pedagógica, o que é ensinado para o aluno na sala de aula, o treinamento desses professores para ter uma mesma linguagem e os pais, enfim. É muita coisa, os funcionários para o diretor de escola. Isso não cabe a ele fazer toda essa função. Então a gente vai dividir, vai colocar a função do coordenador pedagógico por meio de concurso público. E esse coordenador, são 83 escolas hoje, nós vamos colocar todos uma mesma sintonia. Nós vamos passar a mesma mensagem para as escolas. Isso vai facilitar o nosso diálogo, uma gestão compartilhada com a educação. E aí também, eu tenho essa preocupação pedagógica. Porque hoje, muitas crianças quando vão para a rede estadual, não por falta de competência de professor, às vezes por uma deficiência da própria criança, ou da correria do dia a dia, ou falta de apoio, de material pedagógico, alguns chegam para a escola, para a rede estadual, sem saber ler e escrever. Então, quando eu digo que a gente vai ter essa função do coordenador, eu quero padronizar também o ensino. Isso é permitido com um ajuste no estatuto do magistério. Então, não é que eu vou limitar um professor de como ele tem que passar aquele conteúdo para as crianças. Mas a gente tem que ter o mesmo conteúdo. Qualquer escola tem que estar em sintonia. Isso é de extrema importância. E a valorização também do funcionário. Não só do funcionário do setor da educação, como da saúde. Eu acho que a gente, aquilo que eu disse, só vai conseguir colocar em prática se nós tivermos um funcionalismo público em sintonia com a gestão. Para isso, nós vamos criar comissões permanentes por secretarias para poder colocar o plano de carreira tão sonhado por Itapetininga em prática de vez. Quando a gente fala aí de uma forma geral, faltam alguns ajustes e acaba não saindo do papel. O que eu quero fazer é uma gestão prática. Aquilo que vai nos deixar prático é aquilo que nós vamos fazer. É apresentar resultados. Então, o que acontece? Com essa comissão permanente por secretarias, a gente vai poder sentir a necessidade daquela secretaria e aí nós vamos colocar e fazer esse ajuste salarial, por exemplo, para auxiliares, professores, para os diretores, para que todos tenham qualidade de vida e ofereçam isso no dia a dia. Em relação à educação, uma coisa que eu queria falar também, que uma coisa puxa a outra, quando eu falo com aquela rede de apoio, é a entrega do cartão kit material escolar. Os uniformes. Nós temos aí programas, case, que já permitem isso para a entrega aqui do material escolar e também dos uniformes. Esse kit material escolar, além da criança ter aquele orgulho de participar da compra do seu material escolar, ela vai também viabilizar a questão financeira, a valorização financeira do município, porque as livrarias e papelarias vão estar conveniadas com o município para poder fazer essa venda por cartão. não vai ser usado para uma outra coisa, só para o cartão. Então, isso é uma geração de renda também no município. Aquilo que eu falo, uma secretaria tem que estar ligada com a outra. Uma paixão nossa é o segundo tempo na escola, com atividades de esporte, atividades culturais e gestão ambiental, enfim, tem muita coisa para a educação. Vamos lá para a próxima, então. Emprego e renda. Vamos lá. Que propostas a senhora tem para incentivar o pequeno e médio produtor a obter maior rentabilidade com atividades agrícolas alternativas para evitar o êxodo rural? Então, isso é uma parte bem bacana que foi tocado, porque é um carinho especial que eu tenho. Nós estamos falando hoje de vocação. Quando você faz aquilo que você gosta, você faz muito mais, você faz bem feito. Então, por exemplo, a vocação de Tapetininga é rural. Nós estamos falando de uma cidade com a terceira maior extensão territorial. Nós estamos falando de uma cidade que tem estrutura para poder atender. Então, escoamento e gerar emprego. Como é que a gente vai fazer isso? Dando a infraestrutura para a zona rural, para ter esse escoamento. Trazendo empresas para agregar valor. É isso que a gente vai fazer. Incentivar realmente que a zona rural traga para a gente esse benefício, esse caminho para a gente ter o desenvolvimento. Eu tenho visitado várias empresas que a gente possa agregar valor e trazer incentivando esses pequenos produtores. Como, por exemplo, a Bacia Leiteira voltar a ter uma atuação forte em nossa cidade. Nós temos empresas aí que buscam leite fora do nosso estado e trazer isso para a Itapetininga. Ok. Agora vamos para perguntas gerais aí dos nossos internautas e telespectadores. Vamos lá. Aqui são as perguntas diversificadas. Vamos lá. Isso aqui é um pouco longa, mas... De acordo com a Lei Municipal nº 5038, barra 06, artigo 1, fica o Poder Executivo autorizado a fornecer combustível aos munícipes que não conseguirem vaga através do transporte gratuito fornecido pelo setor de ambulância da Prefeitura Municipal, destinado a tratamento médico em hospitais localizados fora do município. No final de 2015... No final do ano de 2015, parou de conceder gasolina para pessoas que fazem tratamentos médicos de especialidades. Como você pretende lidar com esta questão que prejudica nossos pacientes que não têm seu atendimento médico especializado em seu município? Essa é uma boa pergunta. A gente tem que realmente ter... Você quer terminar? Essa questão, ela é eficiente porque é o seguinte. Muitas pessoas, como eu disse, já é o estatuto, está na lei, a gente tem que cumprir. E mais do que isso, ontem eu estive com algumas mães que fazem tratamento no GEPAS, por exemplo, das crianças que têm a questão do câncer, e elas estavam comentando comigo. Simone, não é só o combustível que eu quero também, não tem um carro para levar. E nós vemos hoje na garagem da Prefeitura várias ambulâncias paradas. Então, a gente tem que levar essas ambulâncias para o conserto, para o município oferecer não só o combustível, mas o transporte. É nossa obrigação. E trazer especialistas para que a gente possa fazer o menos de viagem, que já está doente, já está debilitado, ainda não tem a saúde no seu município. Quando você vai ao médico, você quer voltar para casa, você quer deitar, você quer ficar na sua casa. Então, a gente tem que fazer um trabalho eficiente e se é lei, nós vamos cumprir. Podemos mais uma aqui? Não dá tempo. Então, vou fazer a pergunta aqui. Por que votar na Simone Marquetto? Votar na Simone Marquetto porque eu tenho me dedicado nos últimos 14 meses da minha vida para a gestão pública. A gente vê a deficiência que tem, as necessidades que tem. E eu acredito que a gente nunca discutiu política, não falou de política, eu mesmo era partidária, mas eu vejo o quanto é importante. Porque com a política nós vamos ter o asfalto no nosso bairro, é com a política que nós vamos ter a escola para os nossos filhos, a educação que a gente quer, a geração de emprego que a gente necessita. Então, nós temos que participar, sim. Eu sempre fui de criticar muito, cobrar muito, mas agora eu quero dar um passo à frente. Para mim, é uma questão de honra entrar para fazer a diferença e provar que é possível. É resgatar a nossa esperança. É o patriotismo mesmo. É fazer a diferença e mais do que isso, agir. Então, eu peço para você que reflita muito. Porque no dia 2 de outubro está próximo. É um dia de decisão. Algumas pessoas falam assim, ah, não quero votar, não quero participar. É importante. Porque serão, nós estamos falando dos próximos 4 anos das nossas vidas. Alguém vai ter que cuidar do nosso município. Então, veja quem é essa pessoa que você quer depositar a sua confiança. É como se você desse o dinheiro da sua casa para essa pessoa fazer uma gestão. Ter um planejamento, ter um cuidado. É por isso que eu digo, eu quero cuidar de famílias. Nós vamos trabalhar juntos com esse caminho, essa gestão aberta para ouvir, para a gente poder atuar de uma forma muito consciente, muito transparente. Eu estou com muito desejo de colocar muita coisa em prática. Basta ter o seu voto de confiança. Dia 2 de outubro, vamos de 15, vamos de Simone Marqueto. Nós estamos com um time bem caprichado. Eu represento hoje o governo federal, porque eu sou presidente do PMDB aqui em Tapetininga. Temos apoio do PSTB, do governador Geraldo Alckmin. Temos o apoio do nosso deputado Edson Giriboni. Estamos com um time preparado para trazer resultado para você. Não desista. Dia 2 de outubro, é 15. Ok, muito obrigado. Conversei aqui com a Simone Marqueto, candidata pelo PMDB. Obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço, Fábio. E vamos mostrar como é que está aí os bastidores aí do nosso programa de hoje aqui com os entrevistados aqui na Telescópio Especial. Olha lá. Vitor Oliveira, o Irã Aires Monteiro Júnior e o Chico do PT com seus assessores lá. O próximo vai ser Irã Aires Monteiro Júnior. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, já. Não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Glórias, um novo conceito em noivas. e aí o que é? A gente vai para um Quando você escolhe um presente Cada sensação, cada sorriso, cada lembrança A preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto Mais legal que plástico bolha Muito mais que um presente Desde cedo multiplicamos o amor, carinho e o respeito O Laboratório Tapetininga tem orgulho em tudo o que faz Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação Multiplique sonhos Sempre Laboratório Itapetininga Cada vez mais em sua vida A nossa dica estilo de hoje são os pets Vocês já perceberam que os pets voltaram com tudo Eles marcaram de diferentes formas as décadas de 60, 70 e os inícios de 80 Agora voltaram a protagonizar os looks Podem vir em t-shirts, como vocês podem ver Nas jaquetas jeans, nos shorts Dando um toque todo especial e estiloso à sua produção Fica a nossa dica estilo de hoje Fica a nossa dica estilo Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes Antes de fazer um seguro, fale com a gente WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Vila Rosa Restaurante Rotisserie Aberto todos os dias para almoço Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira E vários tipos de assados às finais de semana Espaço para seu evento empresarial Ou com amigos e familiares para o jantar Com várias opções de cardápios Vila Rosa Restaurante Rotisserie Boa Quintino Bocaiúva, 929 Centro Itapetininga 3272-5430 Estamos de volta aqui com o telescópio A sua TVI Canal 99, analógico, 8 digital E para o mundo todo aí Para quem quiser acessar www.tvitap.com.br As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa telescópio São WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Bolsa Creto Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica E Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Antes de ir para a nossa próxima entrevista aqui Eu quero agradecer pelas perguntas que foram formuladas Pelo André Luiz Mendes Coelho Lá da Atenas do Sul Também tem o José Otávio Salém Cerqueira Da Folha de Itapetininga Proprietário da Folha de Itapetininga E o Padre Júlio César Machado Padre Aquino Igreja Nossa Senhora da Aparecida Bom, agora eu vou conversar com o Irã Aires Monteiro Júnior Ele que é do DEM Vou começar a partir de agora, 20 minutos Rodando Fale sobre você, Irã Boa tarde, Fábio Boa tarde, Itapetininga É um prazer poder estar aqui presente hoje Discutindo os assuntos referentes à nossa cidade Cidade que nós nascemos, né Cidade que nós fomos criados A cidade que nós nunca nos afastamos dela E vocês sabem, vocês me conhecem Sou filho dessa terra Meus bisavós são daqui Meus avós são daqui Meus pais são daqui Os meus filhos são daqui E eu tenho o maior amor pela minha cidade Vou continuar trabalhando muito por Itapetininga Até o último dia da minha vida E para nós é um motivo de muita satisfação Poder ser prefeito da cidade É um orgulho, uma honra muito grande E uma grande responsabilidade, Fábio Ser prefeito de uma cidade do tamanho de Itapetininga Não é uma brincadeira, né A gente não está brincando de ser prefeito Tem uma responsabilidade diária Madrugada, de dia, de noite O prefeito se sente como se fosse até um pai da cidade Que ele tem que acabar o dia todo Dando atenção às pessoas Conversando com as pessoas Buscando soluções Para os principais problemas do nosso município E é isso que eu tenho feito Sem parar, ininterruptamente Desde o dia que eu tomei posse Como prefeito de Itapetininga E é assim que eu pretendo continuar fazendo As pessoas conhecem a minha origem Conhecem a minha raiz Conhecem a minha família As pessoas conhecem a equipe que trabalha comigo As pessoas que estão no meu governo São pessoas de bem Pessoas conhecidas na nossa cidade de Itapetininga E são elas que vão continuar Dando esse andamento moderno Em ritmo acelerado Botando a cidade para andar E fazendo acontecer Levantando Itapetininga E resgatando o orgulho Do nosso cidadão E do nosso povo Itapetininga Respeitando as tradições Então é isso que é Eu acho que é muito importante para nós Vamos lá então Para a primeira pergunta Saúde O senhor sabe qual é a previsão Para o orçamento do município Para o exercício de 2017 E quando e quanto será Deverá ser destinado à saúde Olha em 2017 nós estamos previsto Gastar em torno de 436 milhões de reais É um orçamento previsto Pode ser que seja um pouquinho menos Ou um pouquinho mais Diante das circunstâncias E da mudança do governo federal A gente tem grande esperança Graças ao bom relacionamento Que nós temos lá em Brasília Desde os ministros Como com o presidente da Câmara dos Deputados Que é meu amigo É do meu partido Até deu declarações a favor do nosso governo O ministro da Educação Deu declarações a favor do nosso governo O ministro da Justiça Vários ministros que estão lá Para nos ajudar O ministro Kassab O ministro das cidades O ministro das comunicações A gente tem procurado buscar soluções Para os problemas da cidade Sem precisar desonerar o nosso povo Sem precisar aumentar impostos Esse é o nosso maior desafio Fazer mais com menos E é por isso que a gente tem que ter Um bom relacionamento político Para trazer para a cidade E fazer acontecer Na saúde O nosso orçamento É em torno de 100 milhões de reais Para o próximo ano E nós vamos executá-lo Da melhor forma possível Para continuar atendendo a população A população de Itapetininga Ela clama por melhorias No sistema de saúde A saúde Quando eu recebi a prefeitura Em novembro do ano passado Fábio Passava por um problema muito sério Vale dizer que a saúde Estava na UTI Infelizmente o governo anterior Eles desmontaram Todo o sistema de saúde Quando demitiu Os 500 funcionários Do Instituto Vida Que administrava o sistema De unidade Da rede básica de saúde E isso fez Causar um grande drama Para a sociedade Itapetiningana Nós ficamos sem médicos Sem enfermeiros Sem auxiliares Sem serviço de limpeza Ficamos sem nada Sem manutenção Então Quando eu assumi a prefeitura O maior desafio Foi fazer Isso tudo funcionar Botar para andar novamente Tivemos que fazer Concursos públicos Para inserir os médicos Na carreira Chega dessa história Do prefeito escolher A seu gosto O médico O funcionário Nós fizemos concurso público O concurso público Como os senhores sabem Você peneira E fica os melhores Nessa peneira Então O sistema Está voltando a funcionar E com esse funcionamento Que não é uma coisa Que muda do dia para a noite As coisas vão evoluindo Ao passar dos dias Nós demoramos Para poder fazer funcionar O concurso público Tem regras Para ser cumpridas Mas hoje Eu posso dizer Para você Cidadão Itapetiningana Que nós temos 53 novos médicos Já trabalhando Não é proposta Para o futuro Não é promessa falsa É realização Os médicos Já estão trabalhando Nas unidades básicas Eu não posso dizer Que estão 100% ainda Porque ainda não chegou Ao 100% Mas nós vamos fazer chegar E é por isso Que o governo Tem que ter uma continuidade Para poder dar Pleno funcionamento A todos os planos As programações Que nós fizemos Ao longo desses 10 meses Na prefeitura De Itapetininga E é por isso Que eu peço O apoio da população São várias ações Na saúde Eu não sei se eu posso Continuar falando já Ou você Então tá bom Então eu quero dizer Sobre a farmácia A questão de distribuição De medicações Nós já distribuímos Infelizmente tem gente Que não sabe Nós já distribuímos A medicação A farmácia estava parada Nós fizemos ela Voltar a funcionar Só não manipula Mas a farmácia hoje Além de uma farmácia Nós temos 15 novas farmácias Em Itapetininga Nas unidades básicas De saúde Nós colocamos A medicação Para aproximar Da população Que mora mais longe Que mora na zona rural Nas vilas E nos bairros De Itapetininga Com medicação de qualidade Aumentamos em 30% A despesa O investimento Com medicação Para poder atender melhor A população Porque 2015 2014 Esse número baixou muito Reduziu bastante Causando um drama social As pessoas carentes Aquelas que estão passando Por uma dificuldade Que infelizmente Estão sem emprego Naquele momento Elas precisam ter O respaldo Da prefeitura Do poder público E é isso que nós estamos fazendo O doutor Fábio Nascimento Que é o nosso secretário De saúde Tem atuado Com muita energia Junto com toda a nossa equipe E eu mesmo Pessoalmente Tenho feito A presença Maciça Diária Dia e outurna De dia De noite Madrugada No hospital Nos postos de saúde Fiscalizando Acompanhando o trabalho Colocamos Três funcionários De plantão Permanente Fiscalizando O andamento Do pronto-socorro Municipal Reduzimos O atendimento No pronto-socorro O tempo do atendimento E a fila de espera Todos nós sabemos Que infelizmente No passado Foi transformado O hospital De Itapetininga A nossa antiga Santa Casa Em hospital Regional Nós já discutimos Isso aqui Em uma outra ocasião Não é Fábio? E com essa transformação Em hospital regional Infelizmente As cidades da região Usam o nosso hospital E muitos pacientes De fora Vêm para Itapetininga E nós somos Obrigados A atendê-los E isso Acaba tirando Um pouco Da velocidade Da qualidade Do atendimento Da nossa população Que o hospital Tinha 112 leitos Quando eu assumi Nós já conseguimos Fruto de muito trabalho Aumentar 18 leitos No hospital Isso melhorou A qualidade Mas ainda falta mais E nós vamos Continuar mudando Mais sobre isso E a oncologia O departamento Oncológico Nós estamos criando Já temos um médico Morando aqui na cidade A esposa dele Passou num concurso Público aqui Já está trabalhando É um médico especialista Doutor Ângelo Apareceu no nosso programa De televisão Falando sobre o assunto Especialista Cirurgião E cirurgião Especialista Em oncologia E ele está nos ajudando A implantar o sistema Oncológico Aqui Nós vamos economizar Fábio Pelo menos 5 milhões de reais Que é gasto Com transporte É errado falar Que a prefeitura Não transporta A prefeitura Transporta A prefeitura Ajuda com combustível Sim Muitas famílias Carentes E que precisam Naquele momento Se tiver o carro A prefeitura Ajuda com combustível É óbvio Que eles tem que mostrar A regularidade Tem que ter uma consulta Médica O encaminhamento A prefeitura Não pode oferecer a gasolina A Deus dará Sem que esteja Plenamente justificado Então nós Entregamos a gasolina Para que o paciente Possa se deslocar Com a sua família Até o hospital Mais próximo Na região E também As ambulâncias Nós temos um departamento De ambulância Um departamento De transporte E saúde pública Que faz um serviço De qualidade Nós transportamos Mais de 10 mil pessoas É muita gente É lógico Que sempre tem que estar Atualizando E modernizando isso A frota se desgasta Como eu disse há pouco Eu peguei a prefeitura Toda desmontada Não tinha nem exame Nos postos de saúde Não fazia exame nenhum Nós já estamos implantando Já voltou a fazer Já está funcionando Não é uma promessa futura Isso já vem acontecendo É óbvio Que não faz É 5 mil exames Em 2, 3 meses E precisa De um pouco Mais de tempo Se eles não tivessem Desmontado Lá atrás O Instituto Vida E todo o sistema E todo o sistema De saúde pública Hoje nós estaríamos Avançando Estávamos lá adiante E infelizmente Aconteceu isso Então Está sendo revisado Tudo isso Colocamos a cidade Para andar Fizemos acontecer Não foi só asfalto Foi na saúde Muito mais Muito mais Do que no outro lugar Nós investimos O dobro Do necessário Para levantar A saúde de Itapetininga A saúde custa caro No Brasil E no mundo Falar que a saúde De Itapetininga É ruim E o resto não é Em todo o lugar Do Brasil A saúde tem problema E maiormente Nessas épocas De crise Uma crise grave Que assolou O Brasil todo Infelizmente As pessoas Tendem a usar O serviço de saúde Pública Que é o SUS E isso acabou Agravando ainda mais O fato da crise Política local Com o desmonte Da saúde E a crise nacional Agravou mais O atendimento Porque você sabe Fábio Quando uma pessoa Está desempregada Ou passa Por uma época de crise A primeira coisa Que ele corta O plano de saúde Porque ninguém Quer ficar doente Ninguém pensa Em ficar doente É melhor não Precisar disso E foi o que aconteceu Então muitas pessoas Que tinham plano de saúde Particular aqui Acabaram sendo Estão sendo atendidas No nosso hospital regional E nas unidades básicas De saúde Nós temos Dois pronto atendimentos Que nós pusemos Para funcionar No Jardim Mesquita E também Na Vila Rio Branco Que é exatamente Para diminuir O atendimento Da população No pronto socorro E nós já reduzimos Isso Em menos de um ano Em 25% O tempo de espera E a quantidade De pessoas Que procuravam O nosso Serviço de saúde No pronto socorro Bom, estamos com nove minutos Educação agora Vamos lá Educação Está aqui Aprojeta em seu governo Para caso Seja eleito Realizar modificações No ensino superior Com extinção de cursos Ou vinda de outros Extinção de cursos Eu não me recordo Eu não gosto De extinguir Eu gosto de aumentar E já fizemos isso Já está em andamento Sim, Fábio No sistema De educação Superior Na Universidade Aberta Do Brasil Que estava também Desmontada É uma triste realidade Estava às moscas Aquele prédio gigantesco Que é uma parceria Do município Com o governo federal E nós temos Uma diretora De competência Que está nos ajudando Muito lá Que é a Rosângela Neri E nós colocamos Para andar também Fizemos funcionar Conseguimos Só nesse primeiro semestre E já está funcionando Em Tapetininga É importante Para os jovens Estudantes que estão assistindo Para se qualificarem E poder Atingir um melhor emprego No mercado de trabalho Ainda mais nesse momento De um clima Favorável Que Tapetininga passa Com a criação De muitas vagas De emprego Nesse momento Com a vinda De novas empresas Novos empreendimentos Para a cidade Duas faculdades Curso superior Aqui na cidade De engenharia Da computação E engenharia Da produção Nós estamos trabalhando Forte para isso Para dar qualificação Para a mão de obra Além desses cursos O Instituto Federal Também Já está preparando Para começar No ano que vem A engenharia mecânica E isso É uma parceria Prefeitura Instituto Federal O nosso querido Reitor O Ragnar Estão trabalhando Em conjunto E nós vamos buscar Mais cursos Quero ter aqui Arquitetura Engenharia civil Medicina Medicina é mais difícil Mas nós estamos trabalhando O nosso ministro da educação O Mendonso Até declarou O apoio para nós Nós temos um grande projeto Para colocar Itapetininga Hospital e escola E nós vamos buscar isso No governo federal Por isso que eu preciso Continuar Trabalhando por Itapetininga E ser eleito No dia 2 Vamos lá Agora emprego E renda A falta de mão de obra Qualificada Sempre é apontada Como causa principal Do não preenchimento De vagas de trabalho Como esse problema Será combatido Caso seja eleito Isso é uma coisa Que nós já falávamos Agora há pouco Um gancho Importante Nós estamos qualificando A mão de obra Exatamente Investindo Incentivando As FATECs Que são Convênio Com o governo estadual As ETECs Que também são convênio Com o Instituto Paula Souza Cujo secretário É nosso amigo também E tem nos ajudado Com isso Então vocês vejam bem São vários cursos Que estão sendo Administrados no município Para melhorar A qualificação Da nossa mão de obra Da mão de obra Do jovem Itapetiningano E também do adulto Além das faculdades Instituto Federal Universidade Aberta do Brasil Fatex e Etex O SENAC O nosso Fundo Social De Solidariedade Através da minha esposa Primeira Dama Que vocês conhecem Está trabalhando muito Para isso E conseguimos uma parceria Foi feita uma concorrência Pública E o SENAC Foi o vencedor A mais importante Entidade Profissionalizante Nesse ramo E o SENAC Está oferecendo Diversos cursos No Fundo Social De Solidariedade Para as mamães Para os papais Também Os jovens Que querem se qualificar Para buscar Um melhor emprego Ou até Criar o seu próprio CNPJ Ter a sua própria empresa Só nesse primeiro semestre Nós montamos aqui em Itapetininga Foi criado em Itapetininga Fábio Mais de mil CNPJs Ou seja Novos microempreendedores individuais Entre microempreendedores individuais E novos empreendedores Microempresas e empresas São mais de mil Isso é um número muito grande Nós ficamos em oitavo lugar Em contratação no Brasil O serviço Agronegócio E a indústria Ao contrário do que a nossa colega Falou anteriormente Aqui em Itapetininga A vocação rural Ela representa um terço da produção O nosso produto interno bruto É distribuído da seguinte forma Para o senhor cidadão itapetininga Um terço é indústria Um terço é no comércio O comércio da cidade é forte Gera muito emprego E vai continuar gerando Nós estamos reformando Todo o calçadão José Bonifácio Estamos revitalizando A Campos Salles A Praça Peixoto Gomide O Fórum Vamos revitalizar toda a área central Para fomentar mais o comércio Para aquecer o comércio Para o final do ano Vamos deixar Itapetininga Com outra cara Com outro ânimo E é isso que nós estamos fazendo Trabalhando forte Então Para que as pessoas saibam Um terço do PIB de Itapetininga Vem do agronegócio Os outros dois terços Vem da indústria E outro É dividido entre indústria E o comércio Então é importante Que as pessoas saibam O que é realmente Como é que é dividido O produto interno bruto De Itapetininga Um terço indústria Um terço comércio E um terço Do agronegócio Bom, vamos aqui agora Perguntas gerais Aqui feitas pelos Vamos lá Perguntas gerais Vamos ver como vai sair aqui Quantos minutos soltam Algum plano Para trazer Alguma indústria Ou empresa De grande porte Para Itapetininga No seu mandato Caso seja eleito Quem mandou foi a Rosa Helena Jubran Do centro Bela pergunta Viu Rosa Eu tenho dito isso sempre Nas reuniões que eu faço Diariamente com a população Com aqueles que me procuram E nós temos sim planos O primeiro plano É primeiro Um distrito industrial Novo Que já está sendo preparado Em frente a Batavo Castrolanda A Batavo Foi uma grande indústria Que nós inauguramos No início desse mandato E que gera lá Pelo menos 300 empregos Diretos E mais alguns indiretos E em frente Já está sendo Projetado Tem um projeto De um empresário Particular Pedindo autorização Na prefeitura Para instalar Um condomínio industrial Mas além disso Eu queria dizer Para você o seguinte A Danone Já está vindo Para Itapetininga Já comprou terreno 500 mil metros quadrados Nas proximidades Da Utilfert Da Duratex Naquela área Nobre de Itapetininga Um terreno gigante Muito importante E já assinou Compromisso conosco Estivemos lá Com o diretor Wilson Melo Uma pessoa Extremamente elegante Que garantiu A vinda da indústria Danone Será a segunda maior Indústria do Brasil Aqui em Itapetininga A Danone A sede dela Hoje é lá Em Poços de Calda E aqui em Itapetininga Será a segunda maior Porém Será a mais moderna Gerando em torno De 400 a 500 Empregos diretos Fora os indiretos Que vão ajudar Muito na cidade Aumenta a riqueza Da cidade Aumenta a geração De emprego E isso facilita A vida de tudo Fomenta o comércio O trabalhador Bem empregado Ele tem onde Gastar com a família Ele não precisa Picar pedindo Favor para ninguém Ele tem como Custear sua despesa De saúde De educação Ele tem como Levar a família Para passear Ter um lazer Se divertir No final de semana E é isso Que nós vamos fazer Investir no bom emprego No bom emprego Para que o cidadão Possa viver melhor Em Itapetininga Bom, estamos chegando No final Um minuto e meio Por que o eleitor Deve votar no Irã, Júnior? Por todas essas razões Que eu acabei de dizer Para os senhores Aqui nesses poucos 20 minutos Mas que eu agradeço muito A essa oportunidade da TVI Para a gente poder falar Com toda a cidade De Itapetininga Nós temos muito a fazer Vocês perceberam Que nesses poucos meses Nós botamos a cidade Para andar E em 4 anos Nós vamos fazer Muito mais Aproveitando essa onda Boa Do bom crescimento Do bom relacionamento Com o governo do estado Com o bom relacionamento Com o governo federal Vamos construir As casas populares O secretário de habitação Meu amigo Rodrigo Garcia Já garantiu Firmou convênio 800 casas Em Itapetininga Estão prestes a começar A ser construída Na região Da Vila Sônia Do SESI Então São uma série de serviços Continuar melhorando O serviço de saúde Tem muito para fazer Em Itapetininga Vocês me conhecem Se eu conheço Itapetininga Itapetininga também me conhece Sabe da minha vontade Do meu desejo político Da vontade De sempre resgatar E levar o nome da cidade Para os mais altos Horizontes desse país E eu conto Com o voto do senhor Não vamos acreditar Em fofoca Em mentira Em época de eleição O que vale É o trabalho Que está sendo feito As realizações Poucas promessas Mas realização de verdade Fazer a nossa cidade Ser a mais importante Do estado de São Paulo Esse é meu sonho E vou continuar trabalhando Muito por isso Agradeço a Deus Pela oportunidade E a minha querida família Que está seguindo firme Conosco Até o último momento Dessa luta Obrigado Valeu É 25 Muito obrigado Irã Pela presença Vamos então Mostrar como é que está Os bastidores Da nossa TVI Lá no Vitor Oliveira Simone Marqueto Todos os candidatos Presentes lá Chico do PT Com seus assessores Ok Então o próximo Que vai ser entrevistado Aqui É o Vitor Oliveira Do pessoal Não sai daí A gente volta Já já As empresas a seguir Apoiam culturalmente A TVI Durante a vida Passamos por momentos Em que nossas escolhas Definirão o nosso futuro E para cada momento A WGB Tem o seguro certo Para você Desde 1986 A WGB Traz os mais variados Planos e serviços De seguro Com as melhores condições Do mercado Além de um atendimento Personalizado Pensando na satisfação Dos seus clientes Antes de fazer um seguro Fale com a gente WGB Seguros Esta segurança Você não pode dispensar Entre na guerra Contra o Aedes aegypti Ele é o causador Da dengue E da encefalia O mosquito Poderá estar Na sua casa Ou no seu quintal Gestantes Devem se precaver Usando continuamente Roupas de proteção Ou repelentes Específicos Não dê tréguas Vamos combater E vencer O Aedes aegypti E o Zika vírus Se o agente sanitário Bater em sua casa Dê-lhe as boas-vindas E ajude-o No combate Ao mosquito Suas larvas Colaboração Grupão Desde cedo Multiplicamos o amor Carinho E o respeito O Laboratório Itapetininga Tem orgulho Em tudo o que faz Afinal São 20 anos Construindo laços De confiança E dedicação Multiplique sonhos Sempre Laboratório Itapetininga Qualidade Entrega rápida Melhor preço Você encontra tudo isso Em mais de 7 mil itens Na Comercial Peixoto Há 23 anos Oferecendo para a sua casa Material Elétrico Hidráulico Ferragens Ferramentas Louças E metais Comercial Peixoto Clínica Parque Animal A única clínica veterinária Que possui seu próprio Plano de saúde Esperamos você Aqui na Clínica Parque Animal Clínica Parque Animal A clínica do seu pet Olá Eu sou Felipe Blois E vou estar com vocês No programa Espaço Empreendedor Toda quarta-feira Às 21h30 Com reprises Durante toda a semana Vila Rosa Restaurante Rotisserie Aberto todos os dias Para almoço Com serviço de marmitex E um self-service Com 20 tipos de saladas E pratos quentes Massas artesanais Pratos típicos Da culinária brasileira E vários tipos de assados Às finais de semana Espaço para seu evento Empresarial Ou com amigos e familiares Para o jantar Com várias opções De cardápios Vila Rosa Restaurante Rotisserie Coquintino Bocaiúva 929 Centro Itapetininga 3272-5430 Estamos de volta aqui Com o programa Telescópio Hoje especial Com as entrevistas Com os candidatos A prefeito De Itapetininga Agora são 14h03 Aproveitar E mandar um grande abraço Para o Cássio Lá da Vila Rosa Rotisserie Um abraço aí Cássio Que está nos acompanhando E vamos falar aqui Das empresas Que apoiam culturalmente Aqui o Telescópio WGB Seguros Essa segurança Você não pode dispensar Bolsa Creto Sistema construtivo Para obras Engenharia Hidrogeotécnica E plano familiar Camargo Tradição Seriedade E respeito Vamos dar uma Olhada Como é que estão Os bastidores Lá na nossa recepção Aqui nos estúdios Da TVI Olha lá Está lá Simone Marqueto Chico do PT Irã Aires Assessores Presente lá Nossa equipe Que está levando Ao vivo Para vocês ali no fundo Ok Então agora Vamos conversar Com o Vitor Oliveira Ele que é candidato Pelo pessoal Atenção 20 minutos Correndo Fala sobre Você Vitor Oliveira Boa tarde Fábio Boa tarde a todos De casa Boa tarde a todos Que acompanham A TVI aqui Agradecer principalmente A TVI por Me convidar Para participar Dessa entrevista aqui Infelizmente Nem todos os veículos De comunicação São democráticos Como a TVI Vem sendo Desde o princípio A TVI que já Iniciou As primeiras entrevistas Lá atrás Trouxe todos os Pré-candidatos Para conversar Então a gente agradece Que a gente consegue chegar A todas as pessoas Com as nossas propostas E por que vou estar Me apresentando Sou Vitor Oliveira Há 26 anos Formado em administração De empresas Atuo na área Também sou estudante De formação pedagógica Pelo Instituto Federal Faculdade aqui Da cidade de Itapetininga Tenho aí como área De militância Educação Por isso que estou estudando Na educação Quero ser professor Esse é meu objetivo De vida A política É aqui uma forma De eu tentar Melhorar a situação Já que eu nasci Lá no bairro Do Jardim Casagrande Nasci aqui em Itapetininga E cresci num bairro Onde até hoje Não existe uma escola Uma creche Uma praça Um poço de saúde A gente é totalmente Dependente de outras áreas Um bairro que era Também distante do centro Não tinha transporte público Até 5, 6 anos atrás Os ônibus mal subiam lá Muitos problemas De saneamento Problema de entulho Problema de mato alto E enquanto não tinha Esse processo de Urbanização que ocorreu Na cidade Com muitas construções A gente brincava Nos terrenos baldios No mato mesmo Então a gente sempre Acho que o que Se me perguntarem Por que a política É de toda a indignação Que eu sofri Durante toda a juventude Lá no bairro De ver O quanto era O como funcionava Num bairro E como funcionava No nosso bairro Então Estou na política E sou candidato a prefeito Para melhorar essas condições Para distribuir melhor A renda Para que a cidade de Itapetininga Não tenha esses guetos Onde muita gente Com casas Populares Com pouca Infraestrutura Do outro lado Grandes casas Em grandes terrenos E usufruindo De todos os bens Da prefeitura Vamos lá então Primeira saúde Vamos lá Perguntas feitas pelos internautas E pelos telespectadores O senhor caso Seja eleito Iria criar uma Autarquia pública Para administrar Hospital regional Ou manteria a terceirização Bom Nenhuma nem outra A terceirização É corrosiva Para a saúde De Itapetininga A gente tem inúmeros casos De corrupção No hospital regional Através dessas gestões Tercerizadas Não foi só uma Foi mais de uma E a gente teve Uma ceia Investigando o atual Contrato E eu gostaria de saber Qual foi o resultado A gente não ficou Claramente O que aconteceu Com a ceia Da organização São Camilo Também a autarquia Também acho que Abre espaço Para a corrupção Não acho a melhor maneira A melhor maneira A Itapetininga Sendo uma cidade regional E sendo vanguarda Dessa região É articular um grande movimento Envolvendo as cidades Que também utilizam Hospital regional E também sofrem Com o atendimento Precarizado dele Por conta de ser regional E não ter essa capacidade De fazer esse movimento Junto ao governo do estado Para que o hospital Verdadeiramente Seja regional E seja estadualizado A gente está indo Para Sorocaba Para o segundo hospital regional Tem uma Santa Casa Lá também E aqui a gente continua Com o hospital municipal Regional A gente investe Um grande dinheiro Nesse hospital E acaba tirando Esse dinheiro Da saúde básica Porque dentro do pacto federativo O dinheiro que é Todos os dinheiros De impostos Nosso, Fábio Ele é dividido Entre o governo federal Governo estadual E os municípios E também é dividido As responsabilidades E o atendimento complexo Que é esse atendimento hospitalar Ele está dividido Entre o estado E o governo federal Isso não é a responsabilidade Do município O município é a atenção básica A gente tem a missão De promover a saúde Principalmente Se precipitar Ali na prevenção Porque o atendimento complexo É mais caro E deve ser estadual Então a gente tira dinheiro Da atenção básica E o que acontece Com o resultado disso A gente tem 50% Só de cobertura Da atenção básica Na cidade Então a gente vê Essas grandes filas É porque O outro 50% Da cidade É descoberto E mais Nos 50% Onde tem Não existem as equipes Completas Com médico Dontologista Ginecologista Pediatra Veja só, Fábio Eu conversei com Um morador do Rechan Que o filho dele Tem mais de um ano Até hoje Ele não viu um pediatra Um ano de idade Até hoje Ele não viu um pediatra A gente conversa Com gestantes Que não conseguem Completar Todo o pré-natal Que deveria ter Minha irmã é gestante Está fazendo o pré-natal Lá no posto de saúde Da Belo Horizonte E ainda não conseguiu Fazer todas as consultas E algumas Para fazer alguns exames Ela teve que pagar No particular Então a questão Hoje da saúde De Itapetininga O grande impasse É esse hospital regional Que não deveria ser Responsabilidade nossa Isso é responsabilidade Do governo do estado A gente precisa Fazer esse movimento E aí investir forte E pesado Na saúde básica Porque hoje A gente já tem alguns números Aí a gente vai passar Nos próximos dias Existem mais consultas Com médicos especialistas Do que com médicos Da saúde da família Por exemplo O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas Já estão acessando o médico Quando já estão doentes A gente não está Promovendo a saúde De Itapetininga E aí a gente está Gerando um grande gasto Porque as pessoas Estão ficando doentes Por falta desse Atendimento preventivo Ok Vamos então para a educação Também feita pelos internautas Para os espectadores Vamos lá Uma das medidas Mais importantes Para melhorar a qualidade Da educação É através da valorização Do professor De que maneira O senhor pretende Fazer isso Pensando também Na valorização salarial Bom, exatamente Aí tem uma questão Que não é só do professor A gente Itapetininga O salário do diretor De escola É extremamente defasado Em relação ao salário Por exemplo Dos diretores Da rede estadual E dependendo da situação Dependendo da carga horária Que esse professor Já acumula para ele Se ele assumir o cargo De direção Ele acaba até perdendo Alguns benefícios E perdendo o salário E o diretor Tem uma grande responsabilidade Então a gente precisa Valorizar o diretor Os professores A gente tem falta de professor A gente tem algumas escolas Que estão fazendo aí Verdadeiras engenharias Para conseguir suprir aí As demandas de falta de professor A gente precisa abrir Um concurso público A gente precisa suprir aí A gente tem como meta 30 alunos por sala de aula No PEB 1 No Fundamental 1 Então a gente tem essa meta O ideal seria 25 Mas para a gente atingir A gente gostaria de 30 Então a gente precisa ter Um plano claro Do magistério Que até hoje não foi aprovado Foi gasto Um dinheiro muito grande Com consultorias E tudo mais E até hoje A gente não tem esse plano de carreira Do magistério Então a gente Precisa contratar mais professores Valorizar diretores e professores E aí a terceira Que também é extremamente importante Que são os auxiliares de educação A gente tem como uma das propostas Reduzir para 6 horas A carga horária de trabalho deles Melhorar também Essa condição salarial A gente quer nos primeiros 100 dias Ter esse tempo Para analisar Fazer todo um raio X De como está a situação no município E com 100 dias Apresentar Um plano de melhoria salarial Escalonado Durante os 4 anos De como vai ser essa melhoria A gente já fez algumas conversas Com diretores Professores Vamos ampliar Essa conversa também Com os auxiliares Para deixar bem claro Como é nosso plano De melhora Melhora salarial E de condições de trabalho Porque a gente tem Déficit de vaga De creches A gente tem obras paradas No município Obras que deveriam ter sido Inauguradas em dezembro De creches e escolas Que não aconteceram A gente tem outros projetos Parados há mais de 4, 5 anos De creches No Jardim Santinês No Gramadinho Entre outros locais Que a gente precisa auditar E entender Por que esses projetos Não aconteceram Imagina Fábio No Gramadinho Não tem uma creche Mas tem lá o terreno E tem o projeto pronto Essa mãe Se ela não tem no Gramadinho O Gramadinho é longe da cidade Onde ela vai levar essa criança Então eles tem que pagar Com uma pessoa particular Para poder atender a criança Isso é totalmente incabível A gente não pode ter uma cidade Que quer se desenvolver Quer ser para todas Não pode ter um bairro Como Gramadinho Sem ter uma creche Para as mães Poderem colocar seus filhos lá Ok Vamos lá Em emprego e renda agora Vamos lá Que setor o senhor Dará prioridade Para alavancar O crescimento econômico De Itapetininga Legal Essa questão Assim eu acho que A palavra-chave aí É desenvolvimento Em todas as áreas A gente está discutindo Nessa eleição Muitas coisas Que já foram discutidas Na eleição de 2008 Na eleição de 2004 E até hoje A gente não deu Um fim para isso A gente precisa Avançar Sobre essa questão Do desenvolvimento A gente não existe Um projeto de Estado Eu falo assim Um planejamento De desenvolvimento Então a cidade vai se desenvolvendo Muito dependente Da iniciativa privada Escolher Itapetininga A gente não tem um projeto Para recebê-los Para fomentar a vinda deles Então a gente precisa Ter uma política clara A gente Graças a nossa extensão Territorial E a qualidade A qualidade da nossa água E a qualidade da nossa terra Nós somos líderes Na produção de alimentos Seja de grão Seja na questão Do suínos Aves Mas a gente não tem Um projeto clara Por exemplo A gente tem Hortaliças Isso está baseado No pequeno agricultor Precisamos ter cooperativas Precisamos unir Todos os pequenos agricultores E hortaliças E criar uma grande cooperativa Onde eles vão poder vender Para as grandes redes de supermercados Para a própria merenda escolar Da prefeitura Vamos organizá-la Outra coisa Produtores de leite Também a grande maioria São pequenos produtores Se não houver uma cooperativa Para unir Eles também vão ter dificuldade Para repassar esse leite Para as grandes indústrias Com isso Se a gente tiver essas cooperativas Formalizadas Já vai gerar um emprego Melhor para esses pequenos agricultores Vamos atrair as empresas Que transformam esses produtos Em matéria Que são matéria-prima De transformação de produtos Outra coisa De toda a cadeia produtiva Do setor agropecuária Itapetinga acaba aproveitando Só 30% por causa disso Os outros 70% Que estaria distribuição Pesquisa e desenvolvimento A indústria de transformação E o turismo rural A gente não aproveita Não tem projetos E a gente tem a FATEC Que está promovendo Inúmeras pesquisas Dos estudantes lá Que a gente precisa colocar Essas pesquisas em funcionamento Então a gente precisa promover Parcerias com a FATEC Para unir com os pequenos E grandes agricultores Promover também parcerias Com a Secretaria Estadual De Agricultura Que é uma secretaria Extremamente importante Só que vem sendo sucateada Pelo governador Geraldo Alckmin Então a gente precisa promover Trazer esses estudos Que estão sendo desenvolvidos E colocá-los no campo aqui Aprimorar essa questão Do turismo rural Que pode atrair muita gente Parece brincadeira Mas recentemente Eu fui visitar uma vinha Que é de Agricultura Familiar Que produz vinho em Jundiaí E estava lá Numa excursão Com o pessoal de São Paulo E quando o pessoal de São Paulo Viu uma plantação de alface Fábio Eles começaram a tirar selfie Na plantação de alface De tão absurdo Que é para eles Ver um pé de alface A gente tem condição De oferecer muito mais Que isso de opção De turismo rural Para as pessoas Tapitinga tem condições também De atrair essas pessoas Para visitarem Quem sabe atrair Grandes empresários Que vêm de lazer em Tapitinga E depois decidem Montar sua grande empresa Aqui na cidade de Tapitinga A gente tem que estar Muito atento A esses outros 70% da cadeia produtiva Do agronegócio Aliado com a sustentabilidade Que a gente não pode Ao troco do desenvolvimento Poluir a nossa cidade E piorar a questão Da qualidade de vida Então vamos aproveitar Isso aí Para aumentar o orçamento Da cidade Gerar mais empregos O comércio vai ficar mais forte A gente vai ter uma cidade Melhor se a gente aproveitar As nossas potencialidades E ter uma política clara Planejada Para desenvolver a nossa cidade Bom, vamos para as perguntas Gerais agora aqui De outros setores aí Da administração pública Vamos lá O seu governo A população Poderá acompanhar As licitações Projetos E saber Quanto A cidade tem Em caixa Pela internet Quem mandou Foi o Júlio O Noda Lá do centro Olha, até achei Que tinha sido Algum pessoal Da minha campanha Tinha colocado Essa pergunta aí Porque é a base Do meu plano de governo Essa questão Da transparência Hoje a política Está desacreditada No país Muito por conta Da corrupção Ninguém mais acredita Nos políticos A gente tem muita dificuldade Para fazer campanha Porque existe Uma negação Da política Existe um percentual Muito grande Das pessoas Que negam a política Uma pesquisa Recentemente feita aí As pessoas perguntavam Perguntavam Quanto ela se interessava Por essa eleição Pouco ou nada pouco Deu 70% 70% das pessoas Dizem que não estavam Nem um pouco Preocupadas com a eleição Então Muito por conta Dessa falta De transparência Então a gente Quando a gente fala Lá no nosso plano Governo de cidade conectada A gente quer também Usar a tecnologia Principalmente a tecnologia Da informação A favor Dos contribuintes A gente quer ter Um aplicativo No celular Colaborativo de gestão E outro Que vai ser Um gabinete virtual Onde as pessoas Vão ter acesso A todos os documentos Tudo que foi feito Pelo prefeito Naquele dia Ela vai ter acesso Quem ele recebeu Qual foi a pauta Dessa conversa O orçamento lá Também disponível Mas de forma Que as pessoas Possam entender Porque hoje Está um balancete Lá Que você entra lá Só quem entende De economia pública Que consegue Entender Aquele balanço A gente tem que deixar Isso de forma inteligível Para que todos Tenham acesso Abrir as licitações De forma clara Também para as pessoas Entenderem Verem quem ganhou Verem o preço de compra Verem Entenderem Todo esse pré-requisito No aplicativo Colaborativo de gestão As pessoas vão poder Mandar sugestões Vão poder mandar Reclamações Uma solicitação de troca de lâmpada Da sua rua Uma solicitação de falta de médico No seu posto de saúde A gente vai aproximar as pessoas Da gestão Através da internet Outra coisa Daí é na rua O prefeito tem que estar Conversando com as pessoas Formar os conselhos de bairro A gente quer dividir a cidade Por regiões E formar os conselhos Esse conselho vai ser formado Pelas pessoas dos bairros Que elas mesmas vão decidir Quem serão Juntamente com O representante da escola Do bairro O representante do posto de saúde Se tiver mais alguma coisa Da prefeitura Um CAPES Um CRAS Lá naquele bairro Também vai ter o seu representante Para que eles conversem E por exemplo Se tem uma praça lá Eles que vão cuidar Dessa praça Eles que vão dizer Como vai ser o funcionamento dela A cada três meses Prestação de conta De cada secretário De Itapeninga Vai no conselho lá Vai lá no conselho Nesse mês Vai receber uma série De demandas do conselho Daqui a três meses Ele tem que voltar Se ele não resolver Esses problemas Ele vai estar com um problemão Para resolver Porque ele vai ter que ir lá E isso assim Tudo por lei Então a gente vai ser Muito claro Nessa questão Então a base do nosso governo Fábio Transparência Participação popular E controle social Usando a tecnologia E os conselhos de bairro Para isso Porque a prefeitura Esteja nos bairros E o prefeito Não seja um prefeito De gabinete Não seja um prefeito Que só fica no politiquês Que não fala de forma clara Com a população E só enrola as pessoas Dá tempo Mais uma pergunta aqui Pergunta geral Vamos ver qual vai sair agora Vamos lá Existe um projeto De melhoria E revitalização Na praça Peixoto-Gumidi Com a mudança Da Feira Livre Qual a opinião Do senhor Sobre este projeto E acredita Que possa realmente Realizar Em seu governo Juranda Silva Bom, primeiro Que a feira Agora é patrimônio Da cidade E a gente não pode Mexer nela A gente tem como ideia Na feira Criar também A feira noturna Que seria mais uma opção De feira Às sextas-feiras A partir das sete da noite Os feirantes começarem Uma feira ali Mais com música ao vivo Com os músicos Seria uma feira Porque hoje as pessoas Têm o domingo Que é uma possibilidade Mas muitas vezes A pessoa trabalha Toda semana Acordando cedo No domingo Ela quer acordar um pouco mais tarde Ela acaba perdendo A oportunidade de ir à feira Então a gente quer criar na sexta-feira A pessoa vai poder chegar Do seu trabalho Vai poder ir fazer uma compra Ver um projeto cultural Ver um artista Se apresentando Lá na feira Vai poder comprar as frutas Vai poder ter acesso Aos artesanatos também Que a gente precisa aprimorar Isso aí A gente tem muito artesão Na cidade Mas com pouca possibilidade De venda De seus produtos Então a gente quer Que o artesão Sobreviva da sua arte E que ele possa na feira Também vender os seus produtos Então a feira noturna É uma das nossas propostas Em relação A revitalização da praça A gente precisa Revitalizar o projeto Que tinha um projeto ali Pra quem não sabe Um projeto de uma concha acústica De melhoria dos banheiros De criação ali No caso de banheiros públicos Que hoje que a gente tem de banheiro ali Nem dá pra ser considerado banheiro A gente sabe que os funcionários Se esforçam pra deixar limpo Tudo mais Mas ele não tem mais condições De atender a população Então precisamos Revitalizar esse projeto Da concha acústica Mais os banheiros públicos Com bebedouros Com água filtrada Que hoje a gente não tem A gente precisa em todas as praças Da cidade Ter bebedouros com água filtrada Para as pessoas Um sistema de energia elétrica Porque o artista Queira ligar ali uma música Ele possa ligar Porque hoje as praças Não tem essa estrutura De repente um grupo aí Por exemplo O grupo do hip hop da cidade Eles organizam lá O rap na rua Eles vão pra uma praça Organizar a sua música Chega lá Não tem energia elétrica Depende de um vizinho Alguma coisa Emprestar energia elétrica Para eles poderem usar Então a gente quer deixar A praça pronta Para que qualquer artista Também possa utilizar E aí tem a água Tem a infraestrutura Com banheiro Principalmente no centro A questão da guarda municipal Para fazer a segurança E os conselhos De moradores decidindo Sexta-feira vai ser O dia do teatro na praça Então vai criar parceria Ali com a Secretaria de Cultura No sábado É dia de práticas de esporte Vamos criar parcerias lá A Secretaria de Esporte Vai colocar professores De educação física Para fazer o gerenciamento Dessa prática Queremos abrir as escolas Nos finais de semana Também as escolas públicas Municipais Que tem quadra Tem água Tem banheiro Mas ficam fechadas E a criançada brincando na rua Muitas vezes expostas Ao tráfico de drogas Queremos abrir essas escolas Para a comunidade À noite Promovendo cursos profissionalizantes Fazendo parceria com o CEPROM Com o SENAI Com o SENAC Com o SEBRAE Para que todo mundo Possa ter acesso a cursos A oficinas de cultura A oficinas de esporte Na escola Que é um prédio público Que fica fechado Em um desperdício de dinheiro Ok Bom Agora faço a pergunta Por que o eleitor Deve votar no Vitor Oliveira? O eleitor deve votar No Vitor Oliveira Porque Ele precisa de renovação A cidade Tem uma cultura política Onde os grupos políticos Vêm se alternando no poder Ora eles estão juntos Ora eles estão separados Mas o projeto é o mesmo Muda o nome Muda a figura da pessoa Mas o projeto é o mesmo Porque eles representam As mesmas pessoas O mesmo pequeno grupo De empresários Que vem mantendo a cidade Para o jeito que eles querem A gente precisa abrir A cidade para todos Exatamente por isso Nossa campanha faz a pergunta E se a cidade fosse nossa? Porque essa cidade Sempre foi de meia dúzia De coronéis Que determinam As coisas estão mudando Na cidade Até mesmo a justiça Vem se revelando De outra maneira A justiça Que ao meu ver Sempre foi conivente Com algumas práticas Aqui na cidade A gente tem visto De outra maneira Quero até parabenizar O juiz André Porque ele está sendo firme E está cumprindo a lei A rigor Independente de nome Independente de quem Está na situação Estou gostando muito Da atuação dele A cidade precisa avançar Na democracia A cidade precisa ser Uma cidade Que dá oportunidade Para todos Todos possam se desenvolver A cidade não pode ter guetos Imagina ontem Eu estive no bairro 4L Eu vi lá uma senhora Descendo uma escada Num morro Feita de terra Toda improvisada Pelos moradores 90 anos de idade Tendo que descer uma escada 4L 5 minutos do centro da cidade Com um rio lá Que vive enchendo A casa das pessoas Com sujeira No mapa A senhora Lá tem uma praça Mas a vida real É uma rua sem asfalto Que acabou de chegar A iluminação pública Chegou por conta da eleição E todo cheio de mato Isso tira a dignidade Das pessoas Tira a cidadania Das pessoas Nosso governo Quer levar cidadania Quer levar saúde Quer levar educação Quer levar emprego Desenvolvimento Quer transformar A cidade de Taptininga Colocar a cidade de Taptininga A altura das grandes cidades Do Brasil Taptininga sempre foi Uma grande cidade No Brasil Sempre andou próxima Da cidade Tempo esgotado Obrigado Obrigado pela presença aqui Bom, encerramos aqui Com o Vitor Oliveira Do pessoal A nossa rodada De entrevistas aqui No telescópio especial De hoje Aqui na TVI Entrevistamos Vamos mostrar lá Nos nossos bastidores Chico do PT Continuou lá Ativa Simone Marqueto Do PMDB Irã Aires Monteiro Júnior Do DEM E o Vitor Oliveira Aqui do Pio Sol Bom, primeiramente Eu quero agradecer A todos vocês Telespectadores Que assistiram Ou pela televisão Canal 99 Analógico Oito Digital Ou pelo celular Tablet Notebook Que seja o que for Agradeço Agradeço a todos vocês Telespectadores Telespectadores Pela audiência E você vai poder E você vai poder assistir Esse programa de hoje Pelo YouTube Você acessa lá No YouTube E assiste o programa Na íntegra Logo, logo Vai estar disponível Lá pra você E à noite Tem a reprise A tradicional reprise Do Telescópio Aqui na TVI Às 23 horas E 30 minutos Amanhã Às 14 horas E estamos aí Vendo qual horário Podemos encaixar Nos próximos dias Aí Desta entrevista Até quinta-feira Vai poder Ser exibido Ok? Muito obrigado a todos Tenha uma ótima tarde Obrigado a toda a direção Aí da TV Até mais Mais Telescópio E amanhã Estamos de volta E amanhã